Saudações, está começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que o Facebook está de aniversário e também a revelação do novo CEO da Microsoft. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. O Facebook completa hoje 10 anos e para comemorar você pode acessar uma página especial que faz uma retrospectiva do seu perfil. Essa brincadeira tem o nome de lookback e tem aquele estilo melhores momentos de fim de ano. O vídeo recupera todas as atividades já realizadas por uma pessoa, desde a primeira foto do perfil até as postagens mais curtidas. Vamos deixar um link na descrição para você acessar esse recurso. E ainda falando no aniversário do Facebook, o Tecmundo tem um artigo muito especial com a história e as transformações da rede social. Tem lá como tudo começou, os diferentes layouts, estatísticas e ainda informações sobre como estão hoje os outros fundadores do site, além do Mark Zuckerberg. Também vamos deixar esse material na descrição para você conferir. A Samsung deve revelar o S5 no próximo dia 24 de fevereiro. O que acontece é que membros da imprensa internacional estão recebendo convites para um evento especial na cidade de Barcelona durante o MWC. Segundo o presidente da Samsung, a empresa vai voltar ao básico com o S5. A maior parte das novidades será relacionada ao display e a sensação da parte traseira. Mas o blogger russo Eldar Murtazen afirma que ele vai ter tela de 5,24 polegadas e resolução de 2.560 por 1.440 pixels. Esse blogger russo também afirma que a bateria vai ter um salto. Ela vai ser de 3.200 mAh. O Tecmundo vai transmitir ao vivo este evento da Samsung no dia 24 de fevereiro, às 16 horas de Brasília. E ainda falando em Samsung, vazou a primeira imagem do suposto aparelho da empresa com o Windows Phone. O site Evelix afirma que a empresa sul-coreana está investindo nesse aparelho com o sistema da Microsoft. Pelo que a foto mostra, o design é bem parecido com o do Galaxy S4, mas a diferença é o botão Windows na parte de baixo. Mas tem um detalhe, porque a Microsoft é uma incentivadora de sistemas com botões na tela, não botões físicos. Alguns especulam que esse aparelho tem a tela entre 4,3 e 5 polegadas. O Nokia Acha 208 chega ao Brasil com uma bateria porreta. Esse modelo suporta dois chips e conexão 3.5G, tem aplicativos sociais pré-instalados, reproduz vídeos do YouTube, compartilha a internet via cabo USB, tem teclado alfanumérico, conta com recursos inteligentes de câmera, entrada para cartão SD de até 32 GB e uma bateria que proporciona autonomia de até 20 dias em modo de espera. O Nokia Acha é fabricado em Manaus e vai ser comercializado por R$ 299,00. Cientistas criaram um circuito que controla baratas remotamente. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Osaka e da Universidade de Agricultura de Tóquio criou um sistema capaz de controlar baratas. Um circuito em célula é inserido no corpo do inseto e pode mandar pulsos elétricos ao cérebro. Isso leva a mudança de direção e comportamento. O problema de experimentos parecidos era uma maneira de alimentar esse sistema sem usar uma bateria de duração limitada. Então, esses cientistas decidiram usar os próprios fluidos corporais da barata para obter energia. E uma última notícia neste Hoje no Tecmundo. Satya Nadella é o novo CEO da Microsoft. Ele era vice-presidente executivo do grupo de computação em nuvens da empresa, agora assumiu o cargo de CEO. E esta foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de todas as notícias que você viu aqui estão na descrição. É só clicar e conferir. Voltamos amanhã. Até lá! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. E aí, não se esqueça de clicar no canal.